Também aqui na capital, um gerente de posto foi baleado durante uma tentativa de assalto na Avenida Miguel Sutil. Entra nessa tentativa de latrocínio, porque os bandidos queriam roubar. Um dos bandidos foi preso durante a tentativa de latrocínio. Detalhes com o repórter José Porto. A tentativa de assalto aconteceu nesse posto de abastecimento que fica na Avenida Miguel Sutil, no Jardim Mariana. Ao lado aqui, onde há uma movimentação muito grande de veículos, isso por volta de 5h15 da tarde. Os bandidos chegaram no posto de abastecimento que fica aqui na Avenida Miguel Sutil, no Jardim Mariana, em Cuiabá. Um dos trechos mais movimentados da avenida. Eles entraram por essa parte aqui da avenida e quando chegaram já na pista de abastecimento do posto, teriam anunciado o assalto. Um funcionário acabou correndo, lógico, para sair da direção do bandido. Ele achou que seria alguma reação, acabou atirando contra um rapaz que seria o gerente do estabelecimento do posto. Ele foi atingido com um tiro no braço e já encaminhado para um hospital particular que fica aqui ao lado. As informações da direção do estabelecimento, do posto, é de que ele não corre risco de morrer, já recebeu atendimento e está fora de perigo no hospital. Agora, na ação toda, o que acontece? Os bandidos já estavam saindo, um deles que fez o disparo estaria foragindo. No local estava um veículo de uma empresa de transporte de valores com os seguranças. Ele percebeu a movimentação e um dos seguranças armados acabou rendendo o bandido até que a polícia chegasse. E a polícia, rapidamente, os policiais do 10º Batalhão acabaram chegando aqui até o posto para fazer a prisão desse criminoso que foi encaminhado para a delegacia. O outro teria foragido logo após os disparos contra o funcionário. Lógico, todo mundo assustado, desesperado com essa situação toda, porque o assalto, a tentativa aconteceu no horário de pico numa sexta-feira, onde há um movimento muito intenso aqui na região, mas os bandidos não hesitaram de chegar. Inclusive, exigiam vários clientes, veículos abastecendo, clientes na conveniência do posto, e eles entraram para anunciar o roubo e acabaram atirando contra um dos gerentes do estabelecimento, que está internado, fora de risco, mas teve um ferimento no braço, por causa desse disparo que o bandido acabou efetuando. Um bandido foi preso, o outro está sendo procurado pela polícia. Nas imagens do Evaldo Sanzo, o apoio técnico do Itacê, se aportou para o Cadeia Neles.